Um senhor de 59 anos caiu de bicicleta e precisou ser atendido pelos socorristas do SAMU no final da tarde de sábado na Avenida das Palmeiras, em Rolândia. Na chegada dos socorristas, a vítima estava inconsciente e por esse motivo foi necessário acionar a ambulância do SAMU com o médico. Ele sofreu um traumatismo craniano e foi encaminhado até o Hospital São Rafael. Durante o atendimento dos socorristas, o homem recuperou a consciência e ficou um pouco confuso. Segundo informações, ele havia consumido bebida alcoólica. O nome da vítima não foi divulgado.